Boa tarde, estamos aqui mais uma vez para fazer aqui uma decoração de bolachas. Desta vez vamos trabalhar para o Halloween, vamos fazer aqui umas bolachas assustadoras. A receita desta vez é ligeiramente diferente da última receita de bolachas. Esta vai levar 125 gramas de açúcar em pó, 350 de farinha de trigo, um ovo inteiro, sem casca, uma colher de chá de esternato, não é esternato, esternato é ali à frente, estamos de frente aos esternatos claristas. Uma colher de extrato de baunilha, 250 gramas de manteiga, uma colher de chá de sal, uma colher de não sei o que é, mas deve ser a fermento. Vamos bater, vamos então fazer uma massa fantástica, que depois vai estar umas horas no frigorífico para dar consistência. Eu já tenho a massa feita, mas vou já buscá-la então para a gente brincar um bocado. Até já! Já tenho então aqui a massa, vamos agora então trabalhá-la aqui. Vamos polvilhar um bocadinho de farinha. Portanto, com o alisador faz-se aqui os rolinhos. Cortamos um bocado com o comprimento que a gente quiser. Fantástico, temos aqui um rolinho, vamos apertar aqui o centro. Uma faca, uma esteca, uma estaca, vou marcar só aqui, fazer aqui só uns golpes. Fazer também uns aqui à frente. Vamos buscar uma amêndoa. Passamos-lhe gel de brilho. E pôs-lhe então aqui uma unhaca toda gira. Ok. Já temos então aqui um tabuleiro de unhas para ir para o forno. Estes ficam sensivelmente até elas ficarem. É assim que elas devem então sair do forno. Já assim gestadinhas, com um aspecto loirinhas. Muito gostosas. E lindas! Já temos então aqui a blacha cozida. Prontinha. Colámos a amêndoa com um bocadinho de gel de brilho. Vai muito bem ao forno. Se quiséssemos dar até aqui um verniz, podíamos ser com gel de brilho. Mas como eu não acho que era assim, é brilhar. Vou utilizar aqui o corante gel da Wilton. Com um pincel, tiramos um bocado. Portanto, como vê, é fácil de realmente pôr aqui uma bolacha aterradora. Aqui é azul. Pintámos logo várias amêndoas com o spray. Rápido! A preta pusemos purpurinas pretas. Temos purpurinas verdes. Imagina lá para qual é que esta foi. E esta, que deve ser a mais deliciosa de todas. Usámos o creme de chocolate. Realmente, nós vendemos aqui na loja o creme de chocolate da Dulces, que é magnífico. E aqui temos então várias bolachas decoradas de maneiras diferentes. Aqui temos vários materiais para decorar bolachas. Claro que há muitos mais. Cremos de manteiga, glacês. Inventem! Já agora, terem fotografias, enviem-nos. Adorávamos ver os vossos trabalhos. Sim, claro! Depois, comer as lindas bolachinhas, não é mesmo? Hum! Estão deliciosas, hein? Estão deliciosas, né?